Muito bem, boa tarde para você, espero que todos estejam bem, espero que a sua família esteja bem, que todos tenham passado aí uma manhã bem, que a sua quinta-feira 2 de setembro esteja caminhando bem, que a sua semana esteja caminhando bem, que tudo de bom esteja e continue acontecendo com você e com todos aí na sua casa. Estamos iniciando mais uma transmissão do coração, mais este momento em que nós nos encontramos para formarmos um só coração através da oração de Nossa Senhora das Graças. Uma boa tarde para você que nos acompanha pelo Face, uma boa tarde para você que nos acompanha pelo canal do YouTube, uma boa tarde para você que nos ajuda a fazer essa transmissão chegar no coração de mais irmãos. Você que está pelo Facebook, a gente sempre pede, a gente lê o apoio de você para que compartilhe. Entrou na transmissão do Facebook, não deixa de compartilhar. E a você que está no nosso canal do YouTube, a você, minha irmã, minha irmã, entrou aqui no YouTube, não esqueça de dar o seu clique no joinha, é muito importante, é muito importante o teu like, é muito importante o teu clique no joinha, porque desta maneira nós fazemos Nossa Senhora das Graças através da sua oração chegar no coração de mais irmãos, tá bom? E peço também a todos vocês que estão no nosso Facebook a se inscreverem no canal da Voz da Amizade no nosso YouTube. Não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, ajude-nos a fazer o nosso canal chegar no coração de mais irmãos. O apoio de vocês é muito importante, a gente agradece demais e eu peço para que todos agora entrem, você que está no Facebook, entre agora no canal do YouTube e se inscreva no nosso canal da Voz da Amizade. É só entrar no YouTube, procurar a Voz da Amizade. Entrou na Voz da Amizade lá no canal, clique na palavra inscreva-se, clica no sininho, pronto, você já está inscrito, já está inscrito no canal e nos ajudando a chegarmos aos 12 mil inscritos. Falta pouco para a gente chegar nos 12 mil inscritos e eu peço a gentileza, o seu apoio para que a gente possa chegar brevemente aos 12 mil corações unidos aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? O meu abraço, meu carinho a todos vocês. Eu sempre trago para você nesse primeiro momento da nossa transmissão o valor atual da nossa campanha em prol do Hospital do Câncer lá de Campina Grande. Subimos mais um degrau, estamos com 2.660 reais arrecadados, 2.660 reais arrecadados e eu quero aqui agradecer a você pelo seu apoio, pela sua ajuda. Subimos mais um degrau, falta pouco para a gente chegar aos 3 mil reais e quem puder nos ajudar nós agradecemos e vamos permanecer durante o mês de setembro com a nossa campanha. Então quem tiver interesse, entre em contato conosco via o WhatsApp. Você tem o nosso telefone lá no grupo do WhatsApp, envia uma mensagem para mim e eu repasso todas as informações, tá bom? Então quero agradecer a todos vocês que estão nos ajudando, 2.660 reais, faltam 340 reais, né? Para que a gente possa chegar aos 3 mil e eu peço para que você entre em contato conosco e nos ajude nesta caminhada com Nossa Senhora das Graças através da campanha em prol do Hospital do Câncer lá de Campina Grande, a Fundação Assistencial da Paraíba lá no município de Campina Grande. O nosso abraço, o nosso carinho a todos, tá bom? Vamos agradecer, vamos hoje a quinta-feira, dia 2 de setembro, o mês está começando e mais uma vez nos encontramos para unir os corações através da oração de Nossa Senhora das Graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos. Amém. Nossa Senhora das Graças, Nossa Mãe querida, aqui novamente estamos nós e que alegria poder estar aqui, Nossa Senhora, com os meus irmãos. Que alegria poder estar aqui com eles, unidos num só coração, formando um só coração através da tua oração. Este momento que já faz parte do nosso dia a dia, este momento em que nós nos encontramos para reafirmar a alegria de estar aqui, reafirmar Nossa Senhora a tua presença em nossos corações. Nossa Senhora das Graças, eu tenho certeza, Mãe, tenho certeza que teus filhos que estão aqui comigo e que estão chegando, que chegarão e que participarão deste momento, cedem a tua presença. Essa tua presença que nos faz bem, essa tua presença que nos restaula, essa tua presença que nos edifica, essa tua presença que nos ajuda a vencer os percalços, essa tua presença que nos ajuda a vencer os desafios, essa tua presença que nos ajuda a vencer os obstáculos, essa tua presença que nos fortalece a fé. por isso Nossa Senhora das Graças nós te agradecemos aqui unidos numa única só voz, com os meus irmãos do Face, com os meus irmãos do canal do Youtube, nós te agradecemos imensamente por estarmos aqui nesta tarde de quinta-feira te agradecemos pela tua poderosa intercessão na minha vida e na vida desse teu filho, dessa tua filha que está te recebendo neste momento na sua casa, talvez no seu trabalho, talvez indo para a sua casa, irmãos que estão neste momento nas redes sociais nos acompanhando e rezando conosco, Nossa Senhora te agradecemos a Mãe pelo dia de hoje, assim como nós te agradecemos pela saúde esse bem tão precioso que é a nossa saúde, queremos te agradecer a Mãe por entrar na nossa casa, abençoar a nossa família, no decorrer do dia, neste horário da tarde a Senhora vai entrando através da sua oração e abençoando a nossa casa nos ajudando a vencer os percalços as dificuldades, nos ajudando a superar os momentos de fraqueza, os momentos em que titubeamos na nossa fé, na nossa esperança e na nossa confiança é a tua presença que se faz aqui na nossa casa e a tua presença, Nossa Senhora nos ajuda a superar e vencer os desafios nos ajuda a manter firmes a nossa fé por isso, Nossa Senhora, eu te agradeço eu te agradeço, nós te agradecemos por entrar na nossa casa por tua oração entrar neste momento na nossa casa, em nosso lar seja pelo Facebook, seja pelo canal do Youtube Nossa Senhora, aqui queremos também agradecer pela vida desse teu filho, dessa tua filha que está comigo pelo Facebook a você que está me recebendo neste momento a você que vai receber esta transmissão em tuas mãos, Nossa Senhora, eu te apresento e coloco esse teu filho, essa tua filha em duas mãos e te peço, Mãe, que a Senhora continue intercedendo por ele intercedendo por ela intercedendo por cada um deles que aqui está por cada um deles que forma comigo um só coração eu te agradeço pela vida desse teu filho que está comigo pelo Face assim como eu te agradeço pela vida dos teus filhos que estão neste momento me acompanhando pelo canal do Youtube irmãos que estão me ajudando a te levar a muitos outros irmãos irmãos que estão chegando para fazer com que a Senhora possa, Mãe chegar no coração dos filhos que estão tristes, magoados, desanimados por isso eu te agradeço, Mãe, pela vida desse teu filho que está no Facebook pela vida desse teu filho que está no canal do Youtube a todos que vêm me ajudando, Nossa Senhora, a te levar a mais irmãos a todos que vêm me ajudando a evangelizar através da tua ação a todos que vêm me ajudando a te levar, Nossa Senhora para que as pessoas possam estar mais fortalecidas possam sentir a tua presença como nós sentimos e essa tua presença que nos faz bem eu te agradeço, Mãe, por esse teu filho por essa tua filha me ajudar a te levar a mais irmãos eu te agradeço, Mãe, por esses momentos que a Senhora consegue a cada um de nós e te agradecemos, Mãe, pelas graças e pelas bênçãos recebidas porque tenho certeza que irmãos que estão nos acompanhando neste momento estão também agradecendo pelas graças e pelas bênçãos te agradecemos, Mãe, pelo dia de hoje pelo dia 2 de setembro de 2021 esta quinta-feira mais uma semana está quase se concluindo e aqui nós queremos te agradecer, Mãe, pelas bênçãos e pelas graças que a Senhora concede a mim e a esse teu filho, Mãe que cada um que está aqui comigo neste momento, Nossa Senhora que cada um que está rezando comigo na tarde desta quinta-feira possa sentir a tua presença que esse pedido que esse teu filho vem colocando na segunda, na terça, na quarta e hoje também que esse teu filho continue firme na sua fé porque Nossa Senhora nos atende na hora e no momento certo Nossa Senhora não nos abandona Nossa Senhora não esquece de nós por isso, Nossa Senhora das Graças estendei as tuas mãos sobre os teus filhos que estão chegando sobre os teus filhos que estão te recebendo sobre os teus filhos que pela primeira vez hoje vão rezar conosco sobre os teus filhos que pela primeira vez vão sentir a alegria que nós sentimos em te receber em nossos corações que tuas mãos estendidas estejam, Mãe sobre os teus filhos que estão precisando de paz, de harmonia e nós que estão passando por momentos delicados na sua família, no seu trabalho e nós que estão vivenciando o desemprego e nós que estão vivenciando a enfermidade famílias que estão neste momento colocando o seu pedido, a sua intenção entes queridos que estão neste momento desestruturados emocionalmente por conta de uma depressão, por conta da angústia, da ansiedade pela síndrome do pânico que a tua oração de hoje, Nossa Senhora, seja a graça seja a bênção na vida deste teu filho, desta tua filha que este pedido, que esta intenção seja acolhida por vós seja atendida por vós intercedendo junto a Deus e a Jesus por este nosso irmão, por esta nossa irmã estendei as tuas mãos, Nossa Senhora, derramando graças da cura a restauração da saúde de irmãos que estão rezando conosco e que estão passando pela enfermidade neste momento irmãos que estão hospitalizados, ainda entubados por conta da Covid-19 irmãos que estão fazendo o tratamento do câncer irmãos que estão passando pela hemodiálise irmãos que estão aguardando por um transplante irmãos que estão reclamando neste momento, adendo com dores estou com dor, que tuas mãos estendidas estejam Nossa Senhora, abençoando este teu filho que está clamando pela cura das suas dores dores que incomodam, dores que impedem desse teu filho caminhar dores que impedem desse teu filho voltar a trabalhar que tuas mãos, Nossa Senhora das Graças esteja sobre este teu filho, sobre esta tua filha que tuas mãos estejam sobre todos que neste momento estão passando pela enfermidade teus filhos que estão neste momento passando pela fibromialgia pela hipertensão e diabetes estendei tuas mãos, derramando sobre todos o dom da cura e a Senhora tem o poder da cura a Senhora tem o poder da intercessão junto a Deus e a Jesus e derrama Nossa Senhora as bênçãos sobre este teu filho sobre esta tua filha, a cura para este teu filho para esta tua filha que está conosco e a todos que estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos nós confiamos em vós, Amém porque sabemos que a Senhora nos acolhe sabemos que a Senhora nos atende sabemos que a Senhora estende as suas mãos a mim e a cada filho, a cada filho que aqui está sabemos, Amém, que tuas mãos estão estendidas sobre nós guiando o nosso caminho e nos mostrando sempre o teu caminho eu confio em vós, nós confiamos em vós, Amém e em vós entregamos este teu filho este teu filho que está numa UTI este familiar que está numa UTI neste momento este teu filho que está numa enfermaria neste instante este teus filhos que hoje passaram por uma cirurgia irmãos que estão recuperando-se de cirurgias de tratamentos delicados estenda tuas mãos, Nossa Senhora, sobre os enfermos sobre os nossos irmãos que estão, como eu disse, com dores irmãos que estão sentindo dores irmãos que estão neste momento, Nossa Senhora não estão suportando as dores curai, Nossa Senhora das Graças intercedei, Nossa Senhora das Graças derramai sobre este teu filho o dom da cura o dom da cura, a restauração da saúde estendei as tuas mãos, Nossa Senhora das Graças sobre os teus filhos que esta semana receberam a graça do emprego estenda as tuas mãos sobre a vida deles para que esta nova oportunidade continue firme na vida deste teu filho que lutou tanto para voltar a trabalhar aqui nós queremos apresentar e colocar os teus filhos que estão desempregados irmãos que estão rezando comigo familiares que estão apresentando os seus entes queridos e que neste momento estão vivenciando o desemprego o desemprego, Nossa Senhora que traz a desestrutura familiar traz a desunião, traz o desentendimento traz as enfermidades emocionais estenda as tuas mãos, a mãe, sobre este teu filho o dom do emprego os filhos que estão aqui comigo, você que está rezando comigo eu sempre digo aqui, este é o momento de falarmos com Nossa Senhora este é o momento de colocarmos nas mãos de Nossa Senhora o pedido e a intenção por isso Nossa Senhora das Graças acolhe a intenção desta tua filha que está no Facebook dos teus filhos que estão no Facebook dos teus filhos e meus irmãos que estão no Youtube e que neste momento estão apresentando o seu ente querido, o seu familiar que está desempregado que esse familiar, que esse ente querido não desiste não desanime, que ele continue firme entregando os seus currículos que ele continue firme participando das entrevistas porque na hora e no momento certo as portas irão se abrir as portas irão se abrir novamente e esse nosso irmão voltará ao mercado de trabalho as portas irão se abrir em nome do teu filho Jesus Cristo através da tua intercessão junto a ele e junto a Deus Pai Todo-Poderoso vai Nossa Senhora das Graças acalmando esses teus filhos serenando o coração dos teus filhos angustiados, preocupados famílias que não tem o que comer famílias que não tem nenhum dinheiro para pagar as contas família que estão neste momento emocionalmente abalada estenda as tuas mãos sobre estas famílias para que haja mais união para que haja mais entendimento para que haja mais compreensão Nossa Senhora não deixe o inimigo aproveitar desta família que vive o desemprego desta família que vive a enfermidade não deixe o inimigo querer entrar nesta casa trazer a discórdia trazer as brigas trazer os desentendimentos não deixe mãe que tuas mãos estendidas estejam sobre as famílias fazendo com que as famílias tenham mais união mais entendimento e mais compreensão estendei tuas mãos ó mãe querida sobre todos os teus filhos que aqui estão sobre todos os teus filhos que te recebem e que esta graça que esta bênção da tua oração possa entrar nesta casa abençoar esta família abençoar este casal abençoar os filhos abençoar Nossa Senhora os nossos entes queridos os nossos familiares estendei as tuas mãos ó mãe querida sobre os teus filhos que estão neste momento trabalhando na área da saúde os teus filhos do plantão do dia e a todos aqueles que estão descansando porque daqui a pouquinho à noite estarão retornando ao seu trabalho para o plantão da noite junto aos nossos irmãos enfermos que tuas mãos estendidas estejam mais sobre todos os profissionais da saúde esses nossos irmãos que incansavelmente estão dedicando-se muitas vezes dobradamente o seu tempo profissional para estar ajudando os seus colegas e consequentemente para cuidar daqueles que lá estão enfermos e por conta da pandemia o sistema de saúde precisou contar com o apoio precisou contar com a colaboração com a compreensão dos profissionais por isso Nossa Senhora que tuas mãos esteja sobre a vida dos profissionais que rezam conosco sobre familiares você que tem familiares que trabalham na área da saúde apresente a Nossa Senhora das Graças dizendo o nome deste familiar estendei as tuas mãos Nossa Senhora sobre as famílias que querem o dom da casa própria estendei as tuas mãos sobre as famílias que querem o dom da gravidez casais que estão fazendo tratamentos casais que estão em busca de respostas casais que não encontram as respostas nem porque não conseguem engravidar estendei as tuas mãos Nossa Senhora sobre esses casais que querem o dom da gravidez que tuas mãos estendidas Nossa Senhora abra as portas de respostas que este casal precisa para tornar este sonho em realidade o sonho de ser pai o sonho de ser mãe estendei as tuas mãos sobre todos os casais que querem o dom da gravidez e em tuas mãos entregamos Nossa Senhora estes casais para que eles recebam a graça esta grande graça de ter o seu filho e de ter a sua filha estendei as tuas mãos Nossa Senhora para que haja mais união entre os casais mais entendimento mais compreensão perdoai os casais Nossa Senhora das Graças fazei com que os casais tenham mais carinho e reconciliai os casais na fé, no amor e na esperança Nossa Senhora das Graças Nossa Mãe querida aqui diante de vós Nossa Senhora te agradecemos por este momento por este instante que cada filho que está comigo aqui pelo Facebook aqui pelo canal do Youtube esteja sentindo a tua presença nesta quinta-feira hoje é dia 2 de setembro de 2021 que a tua oração continue a tocar o meu coração nos ajudando a vencer os percalços e as dificuldades nos ajudando a superar os desafios nos ajudando a ser cada vez mais protegido por Nossa Senhora contra o inimigo meus irmãos o inimigo que vem todos os dias todas as horas e todos os momentos querer ocupar o coração o inimigo que quer nos desestruturar o inimigo que quer nos distanciar da oração o inimigo que quer fazer com que nós desanimemos o inimigo que quer fazer com que tudo nós olhemos com dificuldade com as vezes sem querer fazer aquilo que Nossa Senhora possa nos dar força para que a gente possa manter firme a nossa caminhada a nossa fé a nossa confiança e esperança que Nossa Senhora continue sendo escudo de proteção contra o inimigo que quer nos atacar em todos os instantes e aparece de várias formas por isso Nossa Senhora das Graças eu te agradeço mãe por este momento que a Senhora está recebendo as nossas intenções eu te agradeço mãe por este momento que a Senhora concede a cada um de nós eu te agradeço mãe por este teu filho por esta tua filha que me ajuda a te levar a mais irmãos nós te agradecemos a mãe porque sabemos que muitos irmãos gostariam de estar aqui muitos irmãos gostariam de estar rezando conosco e neste momento não está tendo condição neste momento está passando por uma enfermidade neste momento está acamado e nós que estamos sem esperança sem confiança por isso meus irmãos agradecemos agradecemos a Nossa Senhora por estarmos aqui agradecemos a Nossa Senhora por nos unir agradecemos a Nossa Senhora pelo presente que é a nossa amizade a cada dia nós nos unimos aqui meus irmãos que alegria poder me unir com você que alegria poder me unir com cada um de vocês que alegria meus irmãos poder reservar este momento para rezar rezar juntos a oração de Nossa Senhora das Graças fazendo com que este momento de Nossa Senhora cada vez mais toque o nosso coração e nos ajude a vencer os percalços que você passa que eu passo e que todos nós passamos é Nossa Senhora que vê o nosso encontro para dizer eu sempre digo isso é Nossa Senhora que vê o nosso encontro para dizer o quanto nos ama o quanto nos quer bem o quanto esta mãe está ouvindo as nossas preces o quanto Nossa Senhora está ouvindo o nosso clamor o quanto esta mãe está intercedendo por nós por isso você que está me acompanhando aqui pelo Face pelo canal do Youtube a você que está colocando a tua intenção você que está escrevendo aí as suas intenções a você que está colocando na ponta dos dedos o teu coração a você que está quietinha talvez recebendo a nossa transmissão saiba que Nossa Senhora está ouvindo a cada um de nós essa mãe não nos deixa sem ouvir Nossa Senhora nos ouve Nossa Senhora nos ouve porque ela sabe o quanto o quanto nós estamos precisando e necessitando mas Nossa Senhora veio ao nosso encontro para dizer acalme o coração minha filha e meu filho confie confie na poderosa intercessão de nossa mãe e é isso que Nossa Senhora nos pede que nós confiemos confiemos meus irmãos e não deixemos o inimigo querer tirar o que está nas mãos de Nossa Senhora por isso você que está me acompanhando você que está me recebendo deixemos Nossa Senhora entrar no nosso coração que alegria meus irmãos poder todas as tardes estar aqui com vocês que alegria poder todas as tardes compartilhar este momento especial que é o momento de oração esses momentos que a gente está tendo aqui no período da tarde este momento que você compartilha e quem não compartilhou não deixe compartilhar não não deixe compartilhar vamos evangelizar vamos levar a palavra de Deus vamos espalhar o bem vamos fazer o bem vamos levar Nossa Senhora das Graças a mais irmãos a você que ainda não compartilhou a você que ainda está neste momento chegando para rezar conosco venha minha irmã venha minha irmão e juntos vamos agradecer a Nossa Senhora e juntos vamos rezar pelas nossas intenções e juntos vamos colocar os nossos irmãos que estão precisando eu rezo por você e você reza por mim e juntos nós levamos Nossa Senhora das Graças a muitos outros irmãos por isso eu convido todos neste momento numa única só voz a rezarmos por todos nós que aqui estamos pelas nossas intenções e pelos nossos irmãos que neste momento estão precisando e que você trouxe para apresentar as intenções da oração a Nossa Senhora das Graças juntos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo todos amém ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre o que vos nas pedem cheios de confiança na vossa poderosa intercessão inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa embora reconhecendo a minha indignidade por conta dos meus pelas inúmeras culpas acercamos diante de vossos pés para vocês por aqui Nossa Senhora das Graças as nossas mais prementes necessidades é o momento que nós apresentamos e colocamos nossas intenções e eu coloco aqui nas nossas intenções o Benedito Marques o irmão da Vita Pereira Joselene dos Santos Adnilson lá em Curitiba Paraná queremos colocar também a Nisilda Peçanha e a Expedita Leomar Nery Raivaz Lima em São Paulo Graça Tavares Nova Imperatriz Maranhão Terena Castro Joana Maria Rosiane a sua amiga Jossara Dic José Antônio e Ana Célia lá em Santa Rita de Castro na Bahia meus tios na Edna Biazim Cabriuva a senhora Mercedes e do Ovilho Vânia Carvalho lá em Minas Cleonice Saito Regiane Salete pela dona Tereza Luciene em Nilópolis a prima da Aline Roberto Carlos na cidade de Araras queremos colocar em tuas mãos o Marco Antônio esposo da Helene Mar queremos colocar Antonella lá em Santa Maria Mateus Senhor Avante em tuas mãos apresentamos e colocamos também o lado Benedito Vera Lúcia Feliciano em Potucatu ela que passava por uma cirurgia brevemente estandei a tuas mãos sobre Flaviana Marques sobre José Faria o esposo da Giselda Mário Taques em toda a família da Isabel e a aparecida de Timagy Paraná colocamos também a família do Jusce Mário colocamos a Eduarda filha do Júnior Alves em tuas mãos apresentamos a Regina de Oliveira a Vanessa e a Aline Maria de Jesus Carvalho Costa Zélia Ferreira Rosélia Pereira a Fátima Correia a Varela São Paulo estendendo as mãos sobre Alis que Cascavel Paraná Alina Rodrigues Crijó Cariacica e Zilda de Lira aqui colocamos também Roberto Souza Alice Reis pela Hélida e sua família Joselene Cris estendendo as mãos Nossa Senhora das Graças sobre todos os teus filhos que neste momento estão nos acompanhando José Milton Ronaldo Oliveira do Nascimento aqui queremos colocar Nossa Senhora das Graças a Grimilda Santos a Miriam Marques a Selma Ferreira Marlene Melencon a Edi Flora queremos colocar a Cida Lacativa Roseli Ferreira em duas mãos apresentamos e colocamos Nossa Senhora das Graças os teus filhos que comem cristão aqui pelo canal do Youtube pelo canal do Facebook a você que está recebendo a nossa transmissão minha irmã e meu irmão acolhei Nossa Senhora das Graças este pedido a Geralda Lima que está conosco este pedido a esta intenção acolhei Nossa Senhora as intenções de Aline Valença estendei as tuas mãos sobre Silvia Poletti vai Nossa Senhora Maria Corete em duas mãos estendei as tuas mãos sobre a Marcia Fonseca que era Gomes Celina Martins vai Nossa Senhora das Graças a cuidar de todos que estão compartilhando a todos que estão dando o seu like e nos ajudando a te levar a muitos outros irmãos acolhei oh mãe as intenções os pedidos que em duas mãos estão sendo apresentadas e colocadas neste momento nas intenções da oração de hoje Nossa Senhora das Graças é o momento que eu peço a você minha irmã e minha irmã que você no silêncio do coração no fechar dos olhos você fale com Nossa Senhora e apresente o teu pedido e a tua intenção Nossa Senhora das Graças acolhei agora oh mãe todos os pedidos e intenções que em tuas mãos estão sendo apresentadas e colocadas nas intenções desta tarde aqui quero colocar também nossos irmãos que pela primeira vez estão recebendo a transmissão da oração a você que está aqui pela primeira vez no Face a você que está aqui pela primeira vez no canal do Youtube venha seguir a gente venha rezar conosco venha nos ajudar a levar Nossa Senhora a mais irmãos por todas as intenções apresentadas e colocadas neste momento Nossa Senhora das Graças concedei pois ó Virgem da metade milagrosa esse favor que confiante vos solicitamos para a maior glória de Deus o engrandecimento de vosso nome e o bem de nossas almas e para melhor servi-los ao vosso divino Filho e inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos juntos juntos unidos rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Nossa Senhora das Graças Nossa Mãe querida aqui diante de vós a Mãe queremos te agradecer por este momento por este instante por mais este momento que a Senhor concede a mim e aos meus irmãos que estão aqui pelo Facebook e pelo canal do Youtube que todos sintam a tua presença e que a cada dia a adoração que entra em nossos corações nos fortaleça cada vez mais que a cada dia Nossa Senhora que este momento possa nos fortalecer nos restaurar nos edificar mais que a cada dia esta oração que entra no meu coração Nossa Senhora possa me fortalecer e me blindar contra o inimigo contra a maldade que a cada dia esta oração Nossa Senhora possa me ajudar a vencer os meus percalços as minhas dificuldades que a oração de cada dia Nossa Senhora possa fazer com que eu seja um filho melhor que eu possa me redimir dos meus erros e das minhas falhas por isso eu te agradeço por estar aqui Mãe por isso eu te agradeço por este momento por isso eu te agradeço Nossa Senhora por este instante que a Senhora me concede no decorrer do dia para que juntos com os meus irmãos eu possa te agradecer para que eu possa renovar a alegria de tê-la em meu coração Nossa Senhora das Graças Oh Maria concebida são pecado todos rogai por nós que recorremos a vós Oh Maria concebida são pecado rogai por nós que recorremos a vós Oh Maria concebida são pecado rogai por nós que recorremos a vós louvado louvado seja louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado estivemos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo todos amém viva Nossa Senhora das Graças juntos viva Nossa Senhora das Graças viva Nossa Senhora das Graças viva Jesus Cristo viva Deus Pai Todo-Poderoso viva todos nós que aqui nos encontramos em mais uma transmissão do coração esperando que você minha irmã minha irmã tenha a paz de Cristo no teu coração no coração da tua família é o que eu desejo sempre a você e a todos a paz de Cristo para você aí na sua casa que Nossa Senhora das Graças os abençoe e os proteja cada vez mais eu sou imensamente feliz com Nossa Senhora das Graças no meu coração eu sou imensamente feliz com a sua amizade no meu coração quem puder compartilhar compartilhe quem não compartilhou o Facebook vamos todo mundo compartilhar mas não deixe de compartilhar não gente você que está no canal do Youtube vão ver se as pessoas vão clicar no joinha da nossa transmissão quem não clicou no joinha vão ver se vão clicar no joinha dê um clique no joinha vão ver se vai subir agora a transmissão do Youtube ajude-nos a fazer a nossa transmissão chegar no coração de mais irmãos assim como eu quero convidar você que está no Facebook entre agora no canal do Youtube se inscreva no nosso canal ajude-nos vamos ver se nós conseguimos chegar aos 12 mil inscritos no canal para que isso aconteça você que ainda não está inscrito no canal do Youtube da Voz da Amizade entre na Voz da Amizade lá no Youtube e se inscreva na Voz da Amizade é só entrar no Youtube procurar a Voz da Amizade e você dá um clique na palavra inscreva-se e clica no sininho pronto você já está inscrito inscrito no canal tá bom entre lá no canal do Youtube da Voz da Amizade e se inscreva nos ajude a chegar aos 12 mil inscritos uma ótima tarde para você e para todos aí da sua família quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp deixa o teu prefixo e telefone simples prático pode escrever no comentário aí prefixo e telefone depois nós recolhemos e adicionamos com toda certeza nos grupos tá bom que Nossa Senhora te abençoe e te proteja que Nossa Senhora passe a tua frente e conduza a tua caminhada sempre na paz na harmonia e com saúde temos todos uma ótima tarde nos encontramos logo mais às 11h30 da noite com o terço de Nossa Senhora das Graças um abraço para todos vocês e que Nossa Senhora os abençoe e os proteja cada vez mais tchau para todos vocês e nossa gratidão a todos e a todos